E aí, galera, tudo bem? Obrigado por assistir mais um vídeo. E nesse vídeo, vamos descobrir como perder a vergonha de gravar vídeos. Como perder o medo de gravar vídeos. Então, assista até o final, que eu vou te dar várias dicas pra você acabar de vez com a vergonha... Errou! ... com a vergonha e com o medo de gravar vídeos. Seja por Face ou Instagram, os seus Stories. Então, não perca nada, hein? Assista até o final. Dica 1. Esqueça o povo. Esqueça os parentes. Esqueça todos que estão à sua volta. Não se preocupe. Não ligue com o que as pessoas vão falar. Se vão falar mal, se vão falar bem. Esqueça. Esse é o primeiro passo, tá? Esqueceu? Ok. Agora, vamos para a próxima dica. Pense no que você vai falar. O que você gosta? O que você curte falar? O que você domina falar? Elaborou um roteiro? O início, o meio e o fim. Por exemplo, o início, você vai cumprimentar o público. Oi, galera. Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e tal. Pronto. Decorou? Agora você sabe o que você vai falar. Outra dica. Não se preocupe se você vai errar, se você vai travar a língua. Depois vai ser tudo editado. Você vai editar o vídeo e deixar só as partes que você gostou, que você curtiu, tá? Sempre tem aquela pessoa, né? Sabe aquela pessoa invejosa? Aquela pessoa que te põe para baixo. Hum, está gravando o vídeo? Ah, não. Será que vai para frente? Nossa Senhora. Segue a vida e seja feliz, tá? Ah, mas eu tremo a mão, eu gaguejo, eu travo na frente do vídeo, na câmera. Eu não dou sequência, eu não consigo. Consegue? Ninguém nasce aprendendo. Com o tempo, você vai se soltando mais, entendeu? O que você vai fazer? Apertou aqui, ó, tá gravando? Coloque no trepé, ou no móvel, ou na soleira da janela, né? Põe a cadeira. E vai gravando, olhando para a lente. Apague, regrave, grave. Apague de novo, grave de novo. Fale em frente ao espelho, né? Vai treinando, treinando, se soltando. Com o tempo, você vai ver que é viciante. Você vai querer sempre gravar vídeos. Olha só, você pode pegar com a mão, segurando com a mão, celular, olhando para a câmera. E começar a gravar. Tá vendo? Simples assim. Ou em um tripé, ou em cima do móvel. Tanto faz. Importante que você faça seus vídeos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, o seu gostei. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. E ative o sininho. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários, tá? Vamos interagir, vou responder todos os seus comentários, tá? E aqui no canal tem um link para um vídeo de como gravar corretamente os seus vídeos, tá? Então, assiste lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.